Olá, eu sou o professor José Antônio Paganotti e quero falar para vocês do curso de MBA em Gestão de Projetos 4.0 da FAT com a Univir. Esse curso realmente é diferente e o que é que nós vamos conversar dentro desse curso sobre gestão de projetos segundo PMI, Project Management Institute, mas não só os projetos tradicionais, os projetos ágeis também e a gestão ágil que nós precisamos para as empresas modernas e as startups. Vamos falar sobre a prototipação dentro da gestão de projetos modernos, não só do ponto de vista do projeto ágil, mas também nos projetos tradicionais. Vamos prototipar utilizando o Arduino e conectando com o seu notebook, com o seu celular, porque se você faz projetos hoje que não utiliza celular, esquece, você vai ter problemas. Então, vamos falar, além disso, de todas as tendências da informática atual. Vamos trazer um pessoal da IBM para falar das tendências segundo a IBM. Vamos trazer também o pessoal do Gartner Group para fazer aquelas novas, aprendermos um pouco sobre os quadrantes mágicos do Gartner, para a gente fazer provas de conceito. Então, vamos lá.